Paulista, jornalista de São Paulo, primeira vez aqui em nove, seis, sete anos O que é que pariu, não caralho, muito fã, bem cheia de tal abril Foque de pobre! Vamos dizer essa porra aqui na frente, seus fundadores O que é que pariu, não caralho, muito fã, bem cheia de tal abril O que é que pariu, não km... O que é que pariu, não pariu, não me chên пос Beatrem Isso precisa passar, gotas o que 1 quadril O que é que pariu, não vai ser seu valor Vamos dizer que vale a ideia desses homens O que é que porra aqui na frente, não change mais O que é que porra aqui na frente, tiver mais resumas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL